Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Gente, meu cachorro já tá latindo Gente, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi que eu conheci A Thaís Teixeira e o Lucas Guimarães Pra quem não sabe, eles são famosos, são digitais influencer São influenciadores digitais Eles são muito reconhecidos no YouTube Ou no YouTube não, no Instagram Eu fui na intenção de conhecer a Thaís e a GK Mas eu contei em um vídeo que vai, breve vai dar no canal Eu gravei um vídeo pra vocês como eu conheci a GK E que eu fui pro aeroporto, vou contar pra vocês Eu junto com o fã clube, um fã clube específico Que era um fã clube de Carlinhos Maia Quem não conhece Carlinhos Maia, né? O rei do Instagram E eles vinham pra um festa de verão aqui em janeiro, sim Eles não Thaís, Lucas Guimarães, Lucas Albert e GK E entre outros influenciadores, né? Esse pessoal famoso do Instagram, das redes sociais E decidimos ir e buscar eles no aeroporto Sim E tá certo, chegamos no aeroporto Chegou eu e minha colega E mais duas pessoas E mais duas meninas, né? Que eu tenho um carinho muito imenso por elas Hoje eu não faço mais parte desse fã clube de Carlinhos Nem gosto de comentar aqui Nem vou comentar Então chegamos Perguntamos ao moço Que horas o voo dela ia chegar O voo de Recife pra Aracaju Porque eles iam fazer uma escala Parece que eles estavam de Fortaleza pra Recife Nossa, isso aqui era uma escala Que parava em Recife, de Recife Vinha para Aracaju e a gente esperou E o moço falou Chega um voo de Recife, tá hora e tá hora Que era um 9 e um 10 Vamos esperar Tá certo, a gente esperou E no primeiro voo quem chegou foi Thaís E sim, ela Gente, eu vou botar aqui o vídeo pra vocês Porque eu gravei esse vídeo Mas também gravei o vídeo Falando de como eu conheci a GK Que eu também é uma pessoa que eu muito admiro Que vai sair em breve E que vocês, quando saem Vocês precisam ir lá assistir Que também vai ter esse vídeo Que eu vou passar agora pra vocês Veja a recepção que a gente fez Pra Thaís e Teixeira E Lucas Guimarães Aqui no aeroporto de Aracaju E aí, Lucas, Thaís e Lucas, Thaís e Lucas, Thaís e Olha a tocar, ele A dona chegou E aí, gente? Minha fé Tem que respeitar porque ela é dessas Isso Uma mulher de aptitude, diferente Que respeita A mulher que veste a mão Do rei do Instagram Isso Não perdoe o zoo Então assim, gente Não sei Porque sempre quando eu conheço Uma pessoa que eu só vejo pela internet Eu sempre tenho Aquele choque de realidade Mas É um choque assim Nossa, como É uma coisa diferente Pessoalmente Sabe Aquela coisa física Você realmente Ver o tamanho dela Como é Ela pessoalmente Porque A gente só vendo assim Ai, por vídeo É uma coisa totalmente diferente A gente sente o sotaque Mais Mais presente Na pessoa Do que em vídeo Sabe Ai Eu sinto mais presente Aquela coisa física O jeito dela Pessoalmente A gente Eu vi ela De trás Assim Vi ela por trás Dessas câmeras Como assim, Felipe Por trás das câmeras Sem estar gravando No stories Ela falando normalmente Né Com a gente Sem ser no stories E vi ela também Fazendo stories Que Sei lá É uma coisa sensacional Sabe Por nada Ela tá aqui Quando ela quer gravar Ela pega o celular E começa a gravar Então assim Eu amei muito Conhecê-la Né Amei muito Realizar esse meu sonho Né Pretendo conhecer mais pessoas Né Uma pessoa incrível Todos dois Muito Claro Eles estavam cansados Eles queriam ir pro hotel Mas mesmo assim Ele recepcionou a gente No dia do festa de verão No dia de Anitta Anitta Não recepcionou ninguém Falou mesmo Então assim Foi super carinhoso Com a gente Ela até vestiu a camisa Do fã clube Como vocês puderam ver Do fã clube Que eu fazia parte Então assim Gente Foi incrível Eu amei muito Ter realizado esse sonho Né Por isso que eu quis De deixar aqui De deixar aqui Registrar esse momento Pra vocês Né Porque tudo O que acontece De mim De boa Eu gosto De compartilhar Com vocês E sinceramente Esse ano De 2017 Que passou Foi um ano Muito Muito inesquecível Junto com esse fã clube Que eu fiz parte De Carlinhos Maia Né Porque Eu fui atrás de Carlinhos Eu corri Eu gritei Mas foi incrível Hoje eu não faço mais parte Mas outras coisas Vem Vem por aí Né gente Um super beijo Hoje eu estou finalizando o vídeo Eu espero gente Que vocês tenham gostado Calou aqui Eu espero gente Que vocês tenham gostado Desse vídeo E se vocês gostaram Do vídeo Se inscreve no canal Deixe aqui nos comentários Se você conhece Thaís Teixeira Né Se não conhece Siga ela no Instagram Que os stories dela É top É top A dona do Cariri Então Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau